Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Gente do céu, se os outros não tinham edição, esse vai ter menos ainda. A palavra de ordem é última hora, senhoras e senhores. As coisas têm saído todas em última da última do último minuto. Já vou pedir perdão porque esse vídeo vai ser super corrido, tá bom? Mas é só para informar vocês sobre o evento de Holiday. Eu ia falar Halloween. Holiday. Que vai chegar no rolê. Ou seja, o evento de Natal. Festa de final de ano. Ê, Panetone. Panetone. Em resumo, é um monte de evento de bicho fantasiado tudo. Alguns Shinies novos. E dois Pokémons novos chegando no rolê todo, entendeu? Estou resumindo. Fora também um Shiny novo nas raids de nível 5. Bora lá. Novo assim, né? Você já sabe qual é o Shiny que vai chegar porque ele já foi anunciado. Mas é novo no... Em resumo, é um monte de evento de bicho fantasiado tudo. Alguns Shinies novos. E dois Pokémons novos chegando no rolê todo, entendeu? Estou resumindo. Fora também um Shiny novo nas raids de nível 5. Bora lá. Novo assim, né? Você já sabe qual é o Shiny que vai chegar porque ele já foi anunciado. Bora lá, amiguinhos. Olha só, do dia 16 ao dia 31 de dezembro tem um evento das festividades de final de ano dentro do Pokémon GO. Esse evento tem duas partes. A parte 1 vai do dia 16 ao dia 23 e a parte 2 do dia 23 ao dia 31 de dezembro. Dentro dele vão acontecer várias coisas. O evento todo, como você já sabe, é baseado em cima da temporada da Season of Heritage. Acho chique falar em inglês, me deixa. É a temporada de legado. Então também faz parte desse cânone dentro do jogo. Faz parte dessa história toda, entendeu? É embutido lá, anexado lá, porque agora o negócio é por Season, entendeu? É por temporada. Está parecendo Friends. Basicamente, senhoras e senhores, começa numa quinta-feira e vai até a sexta-feira do dia 31 de dezembro de 2021, às 8 da noite no horário local. Ou seja, até 2021 você consegue jogar esse evento. 2022, não mais. Ai, bem doido, bem louco, bem, 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 enfim. Você entendeu? Bom, vamos lá. Tem novos recursos dentro do jogo. Um desses recursos envolve um cartão postal. Dentro da notícia, explica mais ou menos que é um jeito de você celebrar a união e mandar para os seus amiguinhos. Mas eu acho que não é uma mecânica tanto que vai influenciar tanto na sua gameplay em si. É só uma mecânica bonitinha para você poder mandar cartões postais e tudo mais bonitinhos. E, enfim, vai ser um livro de cartão postais. Acho que deve ser algo legal. Basicamente, dentro do PVP, terá uma Copa Festiva, a Copa de final de ano. Aliás, na notícia oficial tem mais detalhes sobre a Copa Festiva. Eu só não vou entrar em muito detalhe em cima dela, porque senão esse vídeo vai sair enorme. Porque senão já teria que sair um outro vídeo falando só dessa Copa Festiva, entendeu? Também tem um bônus do evento, 45 presentes por dia. Você consegue abrir e manter 40 presentes na bolsa. Isso é bem importante na hora de você ter pouca Pokéstop. Então, para farmar Pokébola é bem interessante, entendeu? Se você tem pouco recurso de Pokéstop e recurso para farmar Pokébola, esse evento é bom para você. Vai ter um reforço de CP no Mega Bobasdow, que é o Pokémon da Mega Raid, inclusive, desse período de evento. E também os recursos da equipe Gol Rocket vão ter mais Pokémon do tipo Água e Gelo. O que pode ser importante na hora de você fazer o seu Abomasno Assombroso, por exemplo. Alguns Pokémons vão estar fantasiados. Na lista, o bom e velho Pikachu de Natal, com o gorrinho do Papai Noel, né? Aí, Delibird, que aparece todo Natal. Stuntler Festivo, que é a renda do Papai Noel com aquele guizinho que aparece sempre. E agora, os novos, é Esfiel, que vai estar aparecendo com o Cachecolzinho. E o Cubichu. O Cubichu também aparece em todo Natal. No caso do Esfiel, é a estreia do Esfiel Shine dentro do jogo. A gente não teve acesso ao Esfiel Shine. E assim, na minha singela opinião, ele está chegando agora no evento, mas o Esfiel é um Pokémon de dia da comunidade. Então, se você não pegar Shine agora, eu acho que você não precisa se desesperar, porque uma hora ele vai entrar em dia da comunidade. Ele é um Pokémon muito para dia da comunidade. Dentro do PVP, por exemplo, a evolução final dele é um lapas de pobre. Entendeu? O que falta para ele se sobressair é mais movesets para ser mais legal. Além do Glaceon também festivo, que também vai ser um Pokémon Shine com um adorno bonitinho. E esse Glaceon vai ser bem raro. Então, assim, se você gosta de colecionar Pokémon, é uma hora boa para você dar uma olhada naquilo que você pode guardar. Na lojinha da Renner do Pokémon GO, terão roupas novas para o seu avatar. Não se importe muito, mas eu sei que algumas pessoas gostam, então vamos respeitar o gosto das pessoas. Alguns combos especiais também vão estar disponíveis dentro da loja do jogo. E aí, tem aqueles combos de 480 moedas, por exemplo, 50 Pokébolas, 2 passos de batalha premium, 2 super incubadoras e 3 pedaços de estrela. Esses combos são com preços bem promocionais mesmo. Está bem abaixo da média por itens que são muito mais caros do que 480 Pokécoins, não é mesmo? E aí, o de 1480 Pokécoins, o primeiro deles é 25 Ultra Balls, 18 passes de raid, 5 super incubadoras e 5 incensos. E o outro, que é o combo de Adventure, que é 18 super incubadoras, 2 incubadoras normais, 2 incensos e 4 pedaços de estrela. Eu gostei desses combos, talvez eu compre um dos dois. Então, é bem interessante essa parte. Aí, você tem encontros na natureza. Na parte 1, do dia 16 de dezembro ao dia 23 de dezembro, você vai encontrar Pokémon na natureza, que são Pikachu de festa, Swinub, o Stuntler, Delibird, Snorante, o Esfio com um gorrinho, com cachecol, Snover, Vanillite, o famoso sorvetinho e o Kubichu. E aí, os mais raros desse rolê todo é o Sanchuro de Alola e o Cryogonal, que é um Pokémon, assim, no último evento de Natal, ele era um Pokémon bem difícil de aparecer selvagem. Inclusive, ele aparecia mais pelo Lure, era bem difícil de achar ele, não era tão fácil assim. Então, pode ser uma boa caso você não tenha registrado o Cryogonal ainda. Ainda no rolê das raids, na de uma estrela, temos o Pikachu, Sanchuro de Alola, Swinub, Sphio e Kubichu. Na de três estrelas, tem Cloyster, Stuntler, Delibird e o Glaceon. E nas raids de nível 5, é a estreia do Kyurin Shine dentro do jogo. Então, se você quer um Kyurin Shine, é o momento de você correr atrás deste Pokémonzinho, que mais parece um Digimon, me julgue. E na pesquisa de campo, senhoras e senhores, Pikachu confesta, Vupic de Alola, Swinub, Stuntler, Sphio, Kubichu fazem parte dessa pesquisa. E, entre o mais raro, a pesquisa mais rara, né, pra você encontrar, Cryogonal vai fazer parte desse rolê todo. Lembrando que, né, no final desse ano, ainda em dezembro, no dia 19 e no dia 18, tem dia da comunidade. Então, é algo que você já sabe como é que vai rolar, né, o reprise de todos os dias da comunidade do ano. Além de, não só de Pokémon, mas também movesets interessantes. Como, por exemplo, senhoras e senhores, a estreia daquele Pokémon que eu já antecipei pra vocês aqui, o Bergamite e o Avalougue. E se você quiser saber mais sobre o Bergamite e o Avalougue, eu já fiz um vídeo há um pouquíssimo tempo atrás, vou deixar aqui pra vocês poderem assistir de novo e saber o quanto que ele é importante na sua conta ou não. Eu já aviso logo, o Avalougue é bem mais focado em PVP, ele é bem legal, é um Pokémon que tem alguma função e pode ser interessante. Ele estreia na parte 2 do evento, ou seja, a partir de quinta, dia 23 de dezembro, o Avalougue vai estar disponível, ele e o Bergamite, que é a pré-evolução dele, pra você poder capturar, e ele vai estar disponível de maneira selvagem, entendeu? Então, é claro que provavelmente você deve ter Raids e alguma coisa em cima dele também, mas ele aparece de maneira selvagem durante o dia 23 de dezembro ao dia 31 de dezembro. Não perca! Aliás, tem outras coisas também, pessoal. Um presente na primeira Poké Parada do dia que você girar, e aí nesse presente vai vir uma incubadora, é... Ah, é bom, além, né? Isso é na segunda parte do evento, tá? A partir do dia 23. É... A partir do dia 23, até o final do evento, até o dia 31, todo dia que você girar uma Pokéstop, vai vir uma... uma super incubadora pra você... Não, uma incubadora normal, tá? Não é a super incubadora, é a incubadora normal pra você de presente. Então, aproveite. Bom, a gente ainda tá pairando sobre uma polêmica de um evento pago dentro do jogo, de várias polêmicas que já teve, mas você lembra que uma dessas polêmicas, há um tempo atrás, foi um Pokémon chamado Mr. Rhyme, ou também a parte da família dele, né? Também conhecida como Mr. Mime de Galar. Eu fiz até um vídeo especial como um bolo aqui, bonitinho, tá? Pipipi, pô, pô, pô. O que acontece, senhoras e senhores? Agora você vai ter a chance de pegar o Mr. Mime de Galar de graça. Demorou, mas ele chegou e a gente sabia que ele ia chegar. Então, basicamente, na segunda parte do evento, também vai ter uma pesquisa temporária focada em amizades. Ou seja, basicamente em troca, enfim, em interação com seus amigos do jogo e tudo mais. E o resultado dessa pesquisa, quando você completar, é justamente o Mr. Mime de Galar. Ou seja, chegou de graça, demorou pra chegar, mas chegou. Olha, amigos, ainda tem um outro revés ainda. Tem um mini-evento dentro do evento. Tipo, é um jogo dentro do jogo, entendeu? É um mini-evento Winter Wonderland, eles estão chamando esse evento. É um desafio da coleção que vai rolar no dia 25 de dezembro até o dia 26 de dezembro, às 8 da noite. Então, é das 10 da manhã às 8 da noite. É bem curtinho. E o resultado desse evento é um outro Mr. Mime de Galar. Então, basicamente, senhoras e senhores, é pra você fazer o Mr. Mime e pegar um outro Mr. Mime pra você poder fazer o Mr. Mime e ter os dois, entendeu? Ter a família toda. E aí, o desafio da coleção é o seguinte. É basicamente em troca. Você completa o seu álbum de figurinhos lá no desafio da coleção na base de trocas com seus amigos. E aí, os pokémons que você vai precisar trocar com seus amigos, conseguir com seus amigos na base da troca pra completar o desafio, basicamente é Swainub, Snorunch, Sphil, e aí não precisa estar fantasiado, pode ser qualquer Sphil que você tiver aí. Snover, Vanillite, Kubichu, que também não precisa estar fantasiado. Pode ser o seu Kubichu normal mesmo pra poder completar o desafio. E aí, como eu falei um pouquinho mais cedo, quando você completar esse desafio, vem um segundo Mr. Mime de Galar. E eu segurei a Lola na boca. Nossa, eu saí totalmente errado. Eu ia falar Mr. Mime de Alola. No meio desse mini-evento, desse Wonderland aí, desse rolê todo, ainda tem um outro bônus que é você pode fazer troca com seus amigos em até 40 quilômetros de distância entre eles. Mas é só nesse período desse mini-evento dentro do evento, entendeu? Mas se você é FlyGPS, relaxou, relaxou, que a gente sabe que pra vocês nunca teve limite. E ainda dentro desse mini-evento desses dois dias que eu falei pra vocês, o Daily Bird vai ter um aumento nas pesquisas de campo. Então, se você sair por aí girando Pokestop, vai ser mais fácil você achar a missão que dá ele como recompensa. Aí, amigos, vamos voltar ainda pro evento que ainda tem mais coisas que são ovos. Dentro dos ovos de set, Swinub, Kubichu festivo, Smootian, Bergamite, Cryogranal e o Darumaka de Galar estrelam os ovos de set. E a novidade desses ovos é que o Darumaka de Galar vai ter a sua versão Shine disponível também dentro do jogo durante o evento. Então, é a estreia de mais um Pokémon Shine. E nessa segunda parte do evento, o Mega Bomasnow assume as Mega Raids no lugar do Stilix. Meu Deus, quanta coisa, bicho! É muito detalhe dentro do detalhe. Ó, eu queria dizer pra vocês que eu me perdi, né? É tanta informação que eu já não sei mais o que vai acontecer quando e eu tô começando a precisar de uma agendinha pra jogar Pokémon GO pra saber o que tá acontecendo no próprio jogo, entendeu? Então, basicamente, senhoras e senhores, esse é o evento de Natal. É muita coisa, tem tanta coisa embutida que tem até duas partes. Daqui a pouco esse negócio tá Harry Potter, entendeu? Se divide aí em sete livros e oito filmes. É muita coisa acontecendo. Então, assim, muito Pokémon novo, muito farm. e a gente ainda nem acabou vendo o dragão ainda do Drudgan. Assim, é tanta informação que eu não consegui nem lançar ainda o vídeo, de uma gameplay caçando Drudgan Shine, menino. Pra você ver o nível que a gente chegou. Tá nesse nível. Mas aí, gostou? Coloca aí nos comentários. Não gostou? Nem fala nada. Não, brincadeira. Pode colocar também. A gente se vê no próximo vídeo. Um big beijo pra todo mundo. Esses quatro vídeos que estão aparecendo aí na tela servem pra vocês maratonarem o canal. Minhas redes sociais estão na descrição. Me sigam principalmente no Twitter e no Instagram. É onde mais interagem com vocês. Um grande beijo pra todo mundo e até mais. Tchau, tchau.